Olá pessoal, amigos e amigas da Empire Tech Store, eu sou o Eron Oliveira, estou trazendo hoje alguns tamborins da Luen para mostrar para vocês. Então a Luen é essa marca que você já conhece, uma marca consolidada no mercado nacional e que tem ótimos instrumentos, materiais muito bons, resistentes, uma boa sonoridade e custo-benefício também. Então eu tenho aqui o tamborim ABS Luen, vou ter aqui para mostrar um verde, um preto e um branquinho também. Lembrando que esse modelo a gente pode ter ainda o azul e o vermelho, ok? Então vamos acompanhar aí algumas especificações. Bom pessoal, olha só então, esse é o modelo preto, certo? Todos eles vêm sempre com a chavezinha de afinação, né? Esse tamborim ele não acompanha a baqueta, tá pessoal? Vai ter então seis puxadores, né? Que você pode afinar, pode apertar aqui, soltar como você prefere o som, né? Com a sua chavezinha de afinação. O plástico ABS, que é muito resistente e também leve, né? Se caracteriza por ser pela leveza também. Todos eles então, na mesma configuração, só muda a cor. Pele leitosa, que é uma pele bastante resistente para aguentar aí os ritmos brasileiros, né? Que são muito enérgicos, muito... Tem muito vigor, né? No ritmo da música brasileira. Aqui tá o branquinho, certo? E o tamborim a gente sabe, né? Que é pra tocar mesmo valendo. Inclusive ele pode substituir alguns instrumentos como o próprio timbal, né? E os instrumentos agudos aí da percussão. Instrumento leve, que você pode tocar andando, enfim. Então vamos agora ouvir um pouquinho do som desses tamborins Lewin. Então vamos agora ouvir um pouquinho do som desses tamborins. Feito então, pessoal. Obrigado por assistirem. Se você gostou, deixe seu like. Confira aí a lista com os nossos produtos. Eu sempre deixo aí os links na descrição. O nosso site também. Comente se você gostou. Se você quer algum kit, a gente monta kits também. Deixe sua sugestão aí. Que a gente pode estar montando kits com instrumentos de percussão e outros instrumentos também. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima.